Olá, aqui é o professor Vitor Proense e nesse vídeo eu vou responder uma pergunta que me mandaram esses dias, que é Qual a diferença entre AVC, AVE e derrame? Na verdade, não tem diferença, tá? É uma diferença mais anatômica, uma diferença de nomenclatura, mudança de nomenclatura, tá? Mas basicamente são a mesma coisa, só pra você entender. Porque AVC é um acidente vascular cerebral, tudo bem? AVE é um acidente vascular encefálico e derrame é um nome popular. Professor, mas por que mudou de AVC pra AVE, o AVE? Porque, na verdade, o nosso sistema nervoso central, ele é subdividido em partes diferentes. E aqui dentro, a gente tem como um todo o encéfalo, tudo bem? O encéfalo tem partes diferentes, ele tem lá as divisões, que tem o cérebro, né, que é composto por telencéfalo de encéfalo. A gente tem uma outra parte aí, que é mesencéfalo, ponte, bulbo, cerebelo, que não são cérebro, não são considerados como parte anatômica cérebro. Então, o cérebro em si é onde tem aquelas voltinhas todas lá do sistema nervoso, que são aqueles giros, sulcos, os lobos, parietal, temporal e assim por diante, né? Então, isso é chamado em si de cérebro. Mas tem outras partes, como, por exemplo, o cerebelo, que não fazem parte diretamente do cérebro, anatomicamente falando. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer, se você tiver um acidente vascular em outra parte aí do seu sistema nervoso central, que não seja o cérebro em si, a nomenclatura estaria errada. Por isso que ampliaram para acidente vascular encefálico, tudo bem? Mas, não pegou muito esse nome. Todo mundo fala AVC. Não tem problema. Se você falar AVC, não tem problema, porque é uma característica a mais de nomenclatura anatômica, baseado em anatomia, tudo bem? Ou ainda, se você quiser falar derrame cerebral, não tem problema, tá? Mas só para constar, o AVC em si, ele tem basicamente dois tipos, tá? Tem um anterior, vai, deixa assim, daqui a pouco eu explico, um terceiro tipo, mas dois tipos principais. Acidente vascular cerebral do tipo isquêmico e o acidente vascular cerebral do tipo hemorrágico, tudo bem? Isquêmico, basicamente, é um bloqueio de um vaso sanguíneo, principalmente uma artéria, tudo bem? Que irriga uma parte do nosso sistema nervoso central, tá? Então, na hora que o sangue chega, que vem do pulmão, oxigena, vem sangue oxigenado pelas artérias que vem do coração, basicamente, né? Oxigenou, vem lá para o sistema nervoso central e aí ele vai nutrir e oxigenar os tecidos do sistema nervoso central. Se esse vaso sanguíneo, alguns desses vasos sanguíneos, um ramo desses vasos sanguíneos, for bloqueado por uma placa de gordura, uma placa de ateroma, né? Que a gente diz, ou ainda um trombo, tudo bem? Se ele for bloqueado, o sangue não chega nessa parte do sistema nervoso, tudo bem? Do encéfalo, tá? Ou ainda de uma parte específica lá, que é o cérebro. Se o sangue não chega lá, esse tecido, ele basicamente vai morrer, tudo bem? E esse é o acidente vascular cerebral do tipo isquêmico. Agora, existe a possibilidade também de o vaso sanguíneo, normalmente relacionado com uma hipertensão arterial sistêmica, do vaso sanguíneo se romper. Na hora que o vaso sanguíneo se rompe aqui dentro, extravasa sangue, tá? E aí a gente tem o acidente vascular cerebral do tipo hemorrágico. Então, é uma hemorragia, tudo bem? Só que é uma hemorragia aqui dentro, tá? Intracraniana. E aí ele pode ser no meio mesmo do tecido cerebral, tá? Que é intracerebral, que a gente diz. Ou ainda naquelas meninges, né? Que são aquelas estruturas que recobrem, protegem o sistema nervoso e etc. Duramater, aracnoide, piamater, né? Então, os vasos sanguíneos que passam ali podem se romper também. Quando isso acontece, aumenta a pressão, fica uma pressão muito grande. Os neurônios morrem muito mais rapidamente. A lesão do sistema nervoso é muito maior. Por isso que, normalmente, se fala que o acidente vascular cerebral do tipo hemorrágico costuma ser muito mais grave, tudo bem? E ainda existe o acidente transitório, o acidente isquêmico transitório, que a gente diz, que é um mini derrame. O pessoal chama de mini derrame, tá? Ou mini AVC. O que é isso, na verdade? É como se fosse um isquêmico, tá? Bloqueia um vaso sanguíneo, só que ele bloqueia por um curto período de tempo. Por quê? Porque a gente tem sistemas de defesa no nosso organismo, de basicamente fibrinólise, que é dissolução do coágulo. O nosso organismo consegue se defender. Mas isso já é um aviso de que tem alguma coisa errada nesses fatores de coagulação aí, tudo bem? Que é possível que dentro de algumas horas, alguns dias, o paciente tenha um acidente vascular cerebral do tipo isquêmico, que pode ser ainda mais grave. Então, aí sim também é uma emergência e tudo mais. Então, na verdade, é um pré-AVC. Vamos falar dessa maneira. Tudo bem? Aí mostra, na verdade, que ele tem que se cuidar e tudo mais. Beleza? Então, são as características básicas aí. Na verdade, AVC, AVE e derrame são a mesma coisa, tá? Não precisa se preocupar se você usa um termo ou outro. Se você gostou desse conteúdo, clica em curtir. E já deixa o seu comentário aqui pra mim, pra eu saber se você tá entendendo, se você tem alguma dúvida, que a gente resolve essa dúvida aí num próximo vídeo, tá bom? Se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, clica no sininho e tudo mais, pra você receber os próximos vídeos, que tem bastante coisa interessante ainda sobre esses assuntos, tá? Meu nome é Vitor Proença. Muito obrigado por você me ouvir até agora. Um grande abraço e até o próximo vídeo.